Tchu Tchu TV Surpresa! Oi, Sr. Hollow! Bem-vindo de volta, amiguinhos! Eu sou tão feliz de ter vocês de volta! Uau! É uma caixa presente! Isso mesmo! É uma caixa presente! E nós vamos ver o que há dentro dela! Não posso esperar para fazer isso, Sr. Hollow! Uau! Há tantos ovos! Vamos cada um de nós abrir os ovos um a um! Vamos abri-los todos! Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo vermelho! Abra! 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 Surpresa! É um leão! Yeah! Vamos ver o que diz o leão! O leão faz... Rawr! Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo preto! Abra! 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 Surpresa! É um elefante! Vamos ver o que diz o elefante! O elefante diz... Uhul! Minha escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo laranja? Abra! 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 Surpresa! É um tigre! Yeah! Adivinha o que diz o tigre? O tigre diz... Roar! Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo branco? Abra! 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 Surpresa! É um pisote! Bizonte! Yeah! Adivinha o que diz o pisote? O pisote diz... Grant! Grant! Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo azul? Abra! 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 Surpresa! É um urso! Yeah! Então, o que diz o urso? Urso diz... Grrr! 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 Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo amarelo? Abra! 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 Surpresa! É um rinoceronte! Vamos ver o que diz o rinoceronte! O rinoceronte diz... Minha escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo rosa? Abra! 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 Surpresa! É uma raposa! O que diz a raposa? A raposa diz... Auuu! 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 Minha escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo verde? Abra! 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 Surpresa! É um hipopótamo! Yeah! O que diz o hipopótamo? O hipopótamo diz... Grrr! Grrr! Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo roxo? Abra! 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 Surpresa! É um lobo! Vamos ver o que diz o lobo! O lobo diz... Au! 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 Me escolha! Obrigado! Vamos abrir o ovo, Indigo? Abra! 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 É uma girafa! Yeah! Abra! Abra! Vamos ver o que diz a girafa! A girafa diz... Plit! Plit! Música Minha escolha! Obrigado! Música Vamos abrir o ovo rosa! Abra! 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 Surpresa! É uma hiena! Yeah! Vamos ver o que diz a hiena! A hiena diz... Hihihi! 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 Uh! Foi divertido aprender sobre os animais É hora de ir pra casa Até breve Adeus Adeus